A casa vai cair toda. Olha lá, tá só cozinhadinho, tá vendo? Aham. Quando a gente voltar aqui vai ter uma placa exclusiva para crianças de até tal idade. Tenho certeza disso. Vou tirar o pé um pouquinho, tá? Uhum. Ai, não. Muito bem. Muito bom, muito jogado. Nhiac, nhiac. Ai, shit. Obrigado.